Cadê aí, Joe? Liga lá e liga você aí, velho. Ah, nice, Joe! Opa! Nice, Joe! Calma aí, o que é isso? Ah, agora entendi, Joe! Nice! Nice, Joe! Mergulha na água. Mergulha na água, bora! Bora! Já tira a roupa, vambora! Bora! Bora, bora, bora! Nice! Bora! Ele já quer, já quer, vai mesmo, come mais lá. Vão. Não tem ido pra nada mesmo. Não, por quê? Não dá pro negão, não dá pro negão. Enfia na boca e não dá pro negão. Enfia na boca e não dá pro negão. Porque ele me negou, eu pedi um kitkat pra ele e ele me negou. Não me deu, não me deu, eu roubei. Eu roubei e você me deu punição por isso. Onde tem a M&M, capitão? Você merece, você é um capitão bom. Obrigado, moleque. Cadê? Já comeu tudo isso daí, já? Ó. Caralho! Tu comeu e já tava com o outro? Não, já comeu mesmo. Hã? Quem dá as manhã era o Teteu. Erro, caralho! Abre a porra da mão. Vai, Teteu, vai, Teteu. Ah, nice! Mergulha na água também, Teteu. Bora, vai mergulhar junto com o Diogo. Toma, negão. Toma, negão, porra! Vai acreditar na mentira. Diferente, diferente. Bora, bora... Ah, bagulho... Bora, vai mergulhar... Bora, 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 bora. Me dá essa porra aqui também, vai. Bora, bora, sobe, 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 sobe. Eu não comeu, cara. Sobe, 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 vai mergulhar. Vai mergulhar, vai mergulhar. Vai mergulhar, sobe. Sobe, sobe, sobe. Aí, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deixa aqui jogado aqui o lixo, pai. Não, suave, deixa eu ajeito aqui. Bora, 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 tira a camisa também. Vambora. Não, vambora, 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 Teteu. Vambora. Tá geladão, Teteu. Vambora, não quero saber, tá gelado? Sustenta. Deu o KitKat pro Negão porque eu sou diferente, Teteu. Teteu é louco, não consigo negar pros outros não, tó. E vai o meu KitKat então, mano. Vambora, vambora. Como é, Capitão? Tem necessidade, calma. Vambora. Pula. Ué, mas tem necessidade mesmo, Capitão? Tem necessidade, vambora. Tem como fazer o serviço e não lavar o prato? Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, sem água. Tá o frio da porra. Porra, negão. Mano, até na hora, o negão da sorte, até na hora de ser zarado, velho. Como que a porra d'água acaba, velho? Mas tá muito frio, viado. Vambora, vambora. E aí, tá frio, porra? Tô sentindo meio frio daqui. Olha que eu tô com sacola, vambora. E aí, o mec tá aí, mano? Tá mec, pai. O mec é o caralho. Tá mec, mano. O mec é o caralho. Caralho, tô sentindo teu frio, pai. Tô sentindo teu frio, homem. Dá pra não bater a cabeça aí na corda. É, caralho. Vai pular, pô. Acho que isso aqui é bagunça, é, caralho. Vambora. Ó, já que vocês estão aí, aproveita o sabonete que tá ali e vê se vocês estão no banho. Aí, ó. Dá uma de peda, né, mano? Vai, toma o banho, ó. Pega o sabonete. Ai, que eu disse tudo. Ó, ó.